Você está bem? Estamos com pouco combustível. Precisamos reabastecer. Ok, agora eu tenho um combustível. Isso deve servir. Não, 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 não. Estamos flutuando. Epipo. Ok. Acho que isso foi o suficiente. Agora podemos ir na velocidade da luz. Eu não preciso de assento. Eu sou o Pró. Próximo. 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 Quem deixou o reator sozinho? Ou não? O reator está aquecendo rapidamente. Isso deve consertar. Ei! O que você está fazendo? Oh! O que vamos fazer? Talvez isso possa ajudar. Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.